Pai, hoje é seu dia, e no seu aniversário, sempre quem ganha o presente é a gente por ter você. Você é meu melhor amigo, meu maior ídolo e minha maior inspiração. Você é um pai que está do meu lado em todos os momentos, e eu só tenho a agradecer a Deus por ter você. Parabéns, feliz aniversário, te amo demais. E para comemorar esse dia, vamos receber alguns dos nossos momentos juntos? Ah, e vou te falar uma frase que você falava para o vovô, e agora eu vou falar para você. Papai é meu amigo. Eu sou fã de Maria, sou fã de Solange. Você falou o quê? Aí dentro. Aí dentro? Com licença, obrigado. Adorando essas receitas. Primeiro porque eu te amo, segundo porque você sempre faz uma receita, ó, da hora. Atenção Brasil. Vamos provar. Um, dois, três, um, cinco. Melhor boa de milho do mundo. Do mundo. E o papai aqui vai experimentar? Leite em mim uma pessoa, meu amigo. Falei para você? E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de te receber no Cozinha da Maria, o governador do estado... O gestor, por favor. O gestor do estado de São Paulo, João Gloria Jr. Tudo bem, João? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Maria. Cuidando de gente, trabalhando em parceria com a iniciativa privada e fazendo você mais feliz em São Paulo. Vamos, a quebra do chocolate. Esse chocolate, repito, é cacau show. Nós temos aqui lâmina afiada de Hampton Fork. Hampton Fork, facas importadas. Nós vamos, como ele é duro, dar uma pequena pancada para que ele tenha a sua vivos... Calma, por favor. Nós estamos ao vivo. Desculpa. Pedaços a pedaços. Mas eu acho que não é um pedaço menor, não? Não se meta na minha receita. Vamos fazendo pedaço a pedaço. Ninguém se mete no meu governo. Marcos Milhão! Chegamos, senhoras e senhores! E aí, mana, tudo bem? Mana não, né, filha? Milhão, a gente quer saber de onde veio essa felicidade toda. É que eu leio Harry Potter, mano! Oi, Iba Mar, tudo bem? Tudo bem, Maria? Você tem muita história da portaria? Muita história de portaria. Você viu o povo beijando no elevador? Rapaz, beijando é. Beijando, isso aí é besteira, meu. A gente tem também aqui um boneco de cera. Você vai ficar surpresa. Mostra aqui, ó. Aí, ó. Parece ou não parece? Parece, igualzinho. Tá vendo? Tem gente que pega e pensa que é de verdade. Gostou? Tem que trazer o tom aqui pra mostrar pra mim. Eu nunca sentei com uma ajuda financeira de um passo na hora do aperto. Rapaz, isso aí é um papo sério. Porra, pedi até duro. Não, senhor. Você pediu dólar pra viajar, depois você me pagou. Eu nunca. Não, não. Dinheiro, pedi outras coisas. Porra, eu nunca pedi dinheiro não, porra. Porra, é rico, ó. Olha, eu, pra o Edson Ventura, pro Julinho, eu pedia emprestado, porque eu precisava. E aí, o que eu fazia? Eu tinha 3 mil. Eu pedia mil emprestado. Aí, dizia assim, pode emprestar 3 mil? Ele prestava 3 mil. Eu só precisava de mil, sabe? Com 15 dias, eu pegava os 2 mil que eu tinha, que eu só precisava gastar mil. Pegava mais 2 mil, pegava o mil que ele tinha me dado e devolvia. Daqui aos 3 mil, eu tô prazer. Inclusive, eu já ir, viu? Saiando da chuva. Antes, na televisão. É. Eu trabalhei com o Chico Anísio. Na escolinha. Qual você acha que é o personagem do show que a plateia mais gosta? Acho que o Cana Brava puxa muito pelo público aí, pros aplausos. A gente sente no palco que a galera chega junto com o Cana Brava. Sejam bem-vindos ao meu chá de bebê. Tava vindo no ônibus sentado, a velha chegou e disse, levante, dê lugar pra mim. Eu disse, qual idade da senhora? Ela disse, 99. Eu disse, já sentou muito. Esse aqui, eu não comprei não. Peguei de um rapaz aí. Um rapaz. Ele tá meio largo aqui. Muitas emoções. Eu, eu tô mais feliz do que aquela fã que vai no camarim do Roberto. O importante é que emoções eu vivi. Eu vou contar uma piada. Diga. Mulher casada há 45 anos com o cara, ela mata o marido. Quando ela chega no juiz, o juiz perguntou, por que a senhora matou o seu marido convivendo 45 anos? Como é que aconteceu isso? Ela disse, doutor, a gente vai adiando, adiando, adiando. Até que completou essa idade. Oi, mano. Boicão de couro a todos. As meninas, um beijo. E os manos, ao ar. Boicão de couro a todos.